Olá pessoal, lembra do Johnson, aquele cãozinho, aquele pastor de oito meses? Hoje é a quarta aula de figuração do Johnson. Pastorzinho de oito meses, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ali é o Fábio, aqui é o Johnson. Esse trabalho, pessoal, depende que fique bem claro que o objetivo desse cão é construir um cão de guarda patrimonial. O Fábio passa a linguiça bem tranquilozinho. O Renato está começando o negócio agora, eu estou dando a oportunidade dele conduzir aqui o cão. Como vocês já viram, o Renato aqui no nosso canal. E aí está o Fábio, né, trabalhando. E tentando tirar o que há de melhor nesse cãozinho. Vamos ver como é que ele se comporta. Observe que é toda uma sequência, pessoal, para construir um comportamento de um cão principiante, principalmente nessa idade. É bem tranquilo. Como, Fábio? Você está orientando aí o Renato? Estou. É o que? Chuta! Todo mundo aqui verdinho. O condutor é verdinho, não conhece muito de cachorro. O Fábio, que é um figurante experiente, que está orientando aí eles aí o que fazer. É isso aí, pessoal. É a construção. Ó, passou, largou. E o Renato vai também desenvolvendo o cão. Pessoal. É isso aí. Tudo aqui vai acontecer, porque são cão novinho, o condutor também é novinho, o segmento. Mas está sendo tudo orientado aqui por mim, né? O figurante é experiente, viu? O figurante tem uma experiência de longos tempos de trabalho. Mas o condutor está começando agora. E é bom mostrar esse trabalho como começa, né? Esse é o Fábio passando as orientações e tentando levantar o temperamento do cãozinho. Passou, deixou. Ó. Isso. É isso aí, pessoal. Como é que vai construindo a parte da figuração. É um cãozinho novo, oito meses. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Primeira vez que joga uma linguiçinha para esse cão. Olha, quando a gente está se tratando de trabalhar o nosso cão no nosso canil, a gente mesmo faz isso. Mas se tratando de um cão de cliente, a gente precisa de um figurante profissional porque o cliente não vai saber fazer isso, né? Aí a gente pede para o figurante estar trabalhando nessa questão. E aí, observe aí como é que vai desenrolando essa questão toda. É isso aí. Se a gente estivesse fazendo com o nosso cãozinho em casa, né? De um profissional dentro de um canil, coisa desse tipo. Aí já estava na hora de sair correndo com a linguiçinha. Amanhã a gente fazia de novo. Mas se tratando de um cão de cliente, a gente não pode estar fazendo figuração todo dia. Então a gente depende de equacionar muita coisa para que o cliente possa pagar a figuração e ter a resposta. Isso aí a gente puxa um pouquinho mais do cachorro daqui para ali. Isso aí é respeitando, sempre respeitando a capacidade do cachorro de dar a resposta dentro da figuração. Vai dar uma descansadazinha agora. É um tempozinho que a gente sempre pede aqui. E aí, Fábio? Diga aí, o que você está achando desse bichinho aí agora? Primeiro dia de linguiça? Indo bem, né? A gente construindo a mordida, o driver dele. Para ele começar a pegar na linguiça e futuramente pegar na lua e fazer o trabalho lançado, né? É um trabalho que a gente está fazendo aqui para fazer um cão de guarda patrimonial. Residencial também, né? No caso, melhor residencial. Ok, ok. Aí é o Fábio. Então, pessoal, é muito divertido você ver a construção. Hoje é o primeiro dia que está passando a linguiça nesse cachorro. Obviamente que a gente, se a gente é o nosso cãozinho, a gente fazia isso logo com 45 dias. Já ia fazendo isso com 60 dias. Mas o cliente não vai contratar ninguém para destrar o cão dele com 45 dias, com 60 dias. O treinador em casa faz isso, mas o tutor não faz isso. Então, a gente é bom entender isso aí. E vamos lá. E o Fábio está dando lá as motivações dele, que ele precisa dizer. Isso aqui é uma figuração narrada. Entendeu? E aí vai a construção aí devagarzinho. Construindo de um lado. Ó, o Fábio já passou a linguiça. Deixando não muita pressão. É, olha. Ó, o Fábio puxa um pouquinho só para testar a capacidade de pressão da mordida do cachorro. É um filhotinho, oito meses. É gostoso, né, pessoal, ver essa construção. Mas é isso aí. É construir um cão para um cliente de guarda patrimonial. Depende de muita paciência. É gostoso disso tudo. É que vocês estão acompanhando aqui no canal tudo direitinho. Vocês viram o primeiro dia de figuração desse cachorro. Estão vendo hoje o primeiro dia que está se botando a linguiçinha para ele. E aí a gente vai mostrando isso aqui no nosso dia a dia. E é bem legal. O Fábio tem muito cuidado para não estragar o animal. E aí ele vai devagarzinho. Vai devagarzinho aqui, devagarzinho ali. Passa aqui, passa ali. E aí ele vai de um lado, vai de outro. Aí passou de novo. Isso aí, pessoal. Olha como é tranquilo. Passando devagarzinho. Pedindo um pouquinho de pressão na mordida. E ele vai puxando a confiança do animal. E aí, Fábio, está na hora de encerrar esse trabalho hoje? Ou você acha que ainda deve fazer mais uma vezinha aí? A gente vai fazer mais uma vez para o cão sempre ter que terminar a aula ganhando. Nunca perdendo. Mas na próxima aula ele está mil vezes mais leado do que hoje. Ok, Fábio. Fábio, na próxima aula eu quero que você dê mais uma explicação a respeito aí de defesa e caça. Lembrando que esse cãozinho não pode fazer defesa. Esse cãozinho é só caça, pessoal. O Fábio chega, olha lá de novo, mais uma vez. O cãozinho, os movimentos, tudo são movimentos tranquilos para poder dar segurança a esse cachorro. É um trabalho bem tranquilo, bem suave. Olha, o Fábio jogou a linguiçinha de novo. O cachorro fez uma pressãozinha. O Fábio passa a mão na cabecinha do cachorro para encorajar o animal. E encerra o trabalho, pessoal. É isso aí. Até os próximos vídeos e até lá. Tchau, tchau.